Mais importante, o município da região do Vale do Jamari comemora hoje 47 anos de criação. Em 11 de outubro de 77, a Lei Federal 6.448 desmembrava Ariquemes de Porto Velho. Parabéns, nossa queridíssima Ariquemes! São 47 anos de história, muitas contadas pelos pioneiros da cidade. Entre elas, a da rádio do CC e a instalação da primeira emissora de TV. Em 72, cheguei em Rondônia e vim para Ariquemes em 79, em abril, e já havia começado a cidade. Eu fiz parte que a gente ajudou a trazer a TV para cá na época. A rádio era a rádio Cipó, do CC, que tinha um alto-falante lá em cima, uns 8, 10 metros de conjura do chão lá em cima, né? Com o crescimento da cidade, surgiu a Associação Comercial Industrial de Ariquemes. Que forjou uma economia forte e promissora. Com projetos de crescimento e revitalização de espaços fundamentais para este desenvolvimento. Foi em 80, fundamos a CIA, passei pela CIA durante quatro mandatos frente à CIA. E com isso, acho que a Judéia contribuiu um pouco para o surgimento de Ariquemes. Sai a revitalização da Lameda do IP, porque é um marco da cidade de Ariquemes, é o centro do comércio de Ariquemes. E ali tudo passa, né? As pessoas vêm para a cidade, ali você tem comércio de roupa, comércio de calçado, você tem gêneros alimentícios. Nos últimos anos, o principal município do Vale do Jamari cresceu em produção de grãos, sem abandonar a tradição da pecuária. Mas a indicação geográfica de produção veio através do Tambaqui. Faz parte desse time aí de produtor de peixe, né? Nós temos lá 50 hectares de lâmina d'água e tem crescido bastante a produção de peixe no estado e em Ariquemes. O empresário vê como necessidade um trabalho do poder público para a geração de empregos no município. Criar mais empregos para segurar a juventude nossa aqui na cidade. Porque daqui a pouco começa o pessoal a ir embora daqui, ir embora até para o exterior, ir embora para outros estados em busca de emprego. Conhecido nacionalmente, Mário Gazin parabenizou os imigrantes que participaram da história de Ariquemes. Eles foram um gigante. E fizeram, do pequeno pedaço de Rondônia, fizeram um município maravilhoso, um município fulgente, um município que produz muito e tem muita alegria. Parabéns, nossa queridíssima Ariquemes. Sempre muito importante a gente ressaltar a relevância de cada um dos 52 municípios. Cada um com as suas proporções são essenciais para que a gente tenha um estado tão pujante quanto é Rondônia, né? Entre os maiores índices de empregabilidade do país, com vocação muito forte para a pecuária, para a produção agrícola. Dentre outros setores, a industrialização também, que é uma tendência de crescimento a cada ano que se passa. Parabéns, Ariquemes. Parabéns, Rondônia.